...com a segunda parte da sessão desta quarta-feira ao vivo direto do plenário. Bem, retomando o julgamento da DPF 175 e dos recursos extraordinários chamados em conjunto, passo a palavra ao doutor Antônio Pedro da Silva Machado, que falará pelo recorrente Banco do Brasil, S.A., no R.E. 632.212. A senhora tem a palavra. Excelentíssimo ministro presidente, Excelentíssimos senhores ministros, Excelentíssima ministra, Excelentíssimo procurador-geral, Excelentíssimos advogados, senhoras e senhores presentes. O presente recurso refere-se ao Plano Collor II, onde o Banco do Brasil foi condenado ao pagamento da diferença de atualização monetária referente ao mês de março de 1991, com base no IPC, na ordem de 21,87%, quando a lei 8177 determinou a aplicação, determinava a aplicação da TR na ordem de 7%. A sustentação, para abreviar e contribuir com a Corte, dado que muitos argumentos já foram aqui suscitados e muito bem suscitados, e muito bem levantados e com razões muito bem desenvolvidas, pretendo fazê-lo em três eixos. A lei de direito público e de conteúdo econômico-financeiro, me refiro à lei 877, a repercussão geral do tema e os precedentes da Corte. Portanto, estamos falando da medida provisória 294, convertida na lei 877, de março de 1991. Essa lei, Excelências, ao criar a TR como índice de atualização monetária, e é preciso registrar que a TR é um índice que dê longo curso na história econômica do Brasil, desde março de 1991 até os dias atuais. Alterou o padrão de atualização monetária, cujo cálculo a TR, por força do artigo 1º da lei 877, tem como indicadores a média líquida dos ativos financeiros e tributos, dentre outros. Ou seja, estou dizendo que até março, até fevereiro ou até o final de fevereiro de 1991, prevalecia o IPC como índice de atualização das cadernetas de poupança. Sobrevém a medida provisória 294, convertida na lei 877, e diz, doravante, o índice das cadernetas de poupança será atualizado pela TR, expressamente contida na lei, no artigo 1º da lei 877. O IPC, para essa distinção ficar bem clara, o IPC é um índice que mede custo de vida, preços do comando do custo de vida. Esse comando da lei 877, ele é medido por índices financeiros. Então, essa é uma distinção importantíssima. Como visto, a lei nova determinou a aplicação do ITR e não mais do IPC. O IPC, com aquela, vamos dizer assim, metodologia própria da medição de custos, ele prosseguiu como índice de medição de custos da atividade, do consumo da atividade do custo de vida. E a TR, inaugurada, segue regendo a atualização monetária dos ativos financeiros. Essa alteração de índice implicou, então, na substancial alteração do padrão monetário. Estamos falando, portanto, de uma lei de significativa intervenção na economia, notadamente na regulação de ativos financeiros. E, por isso, uma lei de ordem pública e de observância obrigatória. Então, é importante observar que o ativo da poupança, ele tem uma destinação, é um fund. Na época, como hoje, a poupança servia sempre para incremento, basicamente, de financiamento da moradia. E, por óbvio, ela deveria ter um padrão de atualização que não implicasse em eventual especulação financeira na aplicação desse ativo. Nesse sentido, então, eu queria registrar que nós estamos, vamos dizer assim, no campo do direito econômico. Esse direito econômico é o que nós concebemos pela doutrina e conhecemos e estudamos e fazemos isso dioturnamente nos bancos, porque esse fenômeno da inflação, esse fenômeno da atualização monetária, ele é um fenômeno constante na atividade do Estado, de vigilante, o Estado como vigilante da medição da inflação, dos reflexos que ela pode ter, mês a mês. Mesmo hoje, em economia estabilizada, os cuidados com a vigilância da inflação são permanentes, as medições são contínuas. Esse ramo do direito econômico, da intervenção na economia, muito bem salientado pela doutrina, diz respeito a normas de força obrigatória. E eu queria dar uma ênfase especial a esse ponto, notadamente porque os outros pontos foram muito bem destacados pelos colegas advogados que aqui passaram. De força obrigatória. O governo, em nome do Estado, não edita essas leis, se não diante de uma situação emergencial. Nenhuma lei que controle a moeda, que discipline a inflação, que impeça a espiral inflacionária, é feita com amplo debate, sem tempo para chegar às ruas e acudir à moeda, os preços, o poder de compra dos salários. Pois bem, Vicente Raul, já citado aqui na jurisprudência do Supremo, alertava que as normas de direito público são aquelas de força obrigatória com maior intensidade, porque traduzem interesse comum. Cabral de Moncada, em sua obra sobre direito econômico, seguramente Cabral de Moncada deve ter um insumo, deveria ter tido um insumo muito forte para produzir a brilhante obra que produziu, certamente nas experiências inflacionárias vividas na Europa, especialmente em Portugal e Espanha. Diz ele, o cerne do direito econômico passa a ser constituído por normas de direito público, um direito especial a disciplinar a ordem econômica, excepcionalmente. não é com frequência aplicado no seu estado puro, mas excepcionalmente em combinação e com reflexos no direito privado. É aí que ele se refere quando a norma, o direito advindo de uma lei interventiva, interfere nas relações econômicas, públicas e privadas. portanto, diz ele, tem um caráter regulador da economia. Recentemente, o professor Modesto Carvalhosa, brilhante professor Modesto Carvalhosa, que presta uma advocacia, vamos dizer assim, exemplar ao mundo empresarial, sempre oferecendo luzes às nossas reflexões, afirma, nessa recente obra sobre direito econômico que ele produziu, que é por meio das normas de direito econômico que o Estado intervém na conduta das entidades econômicas privadas para assegurar a produção, distribuição e consumo da riqueza produzida. Eu quero registrar a Corte em razão, talvez, da minha experiência, vamos dizer assim, da experiência que trago do Banco do Brasil, dessa organização bicentenária, que tem um papel importantíssimo na distribuição do crédito no país em todos os segmentos. Posso falar, a vossas excelências, do crédito large corporate, onde nós atendemos as 200 maiores empresas do país com suas especificidades, com suas demandas técnicas, suas demandas de crédito. Como atendemos o crédito do grande produtor, rural, conforme estamos vendo aí as últimas safras, todas elas financiadas pelo Banco. Como agora estamos levando o crédito, levamos o crédito ao pequeno produtor rural, ao Pronaf, por meio do Pronaf, e agora estamos inaugurando uma atividade de crédito, microcrédito orientado, para camadas mais desassistidas da sociedade. E eu quero registrar, se não tenho as melhores palavras, mas com a melhor intenção, que levar o crédito, fazer o crédito chegar a todos esses rincões do Brasil, implica, implica muito em ter um controle de inflação, em medir os custos, porque a inflação, ela corrói os custos operacionais, ela corrói o custo da folha, ou mesmo, ela aumenta o custo da folha, onera o custo da folha, ela onera o custo do transporte, da comunicação, e isso inviabiliza operacionalizar o crédito. Pois bem, eu estou falando para dizer que essas normas, e é o que nós esperamos, essas normas de direito econômico, sobrepõem-se às normas de direito privado em situações, em circunstâncias da intervenção econômica. Incidem seus efeitos sobre os contratos entre privados, notadamente sobre os regulados, como é o caso da caderneta de poupança. O contrato da caderneta de poupança é um contrato absolutamente regrado, absolutamente regrado. o índice de correção monetária é o índice que o governo indicar conforme a sua política de estabilização monetária e de proteção da moeda. No caso da lei do plano Collor 2, assim como as leis anteriores dos planos econômicos, sempre de natureza emergencial, o Estado utilizou naquele momento para conter, estancar, para estancar a desvalorização da moeda e preservar o crédito. Observem, o plano Collor 2 de março de 1991 vem de um cenário do plano Collor 1, onde a intervenção foi mais significativa, porque o índice inflacionário era muito maior, era devastador. E o Estado não tinha outra medida a tomar, senão intervir, enquanto a inflação tinha ainda um espiral de melhor controle, ou era possível melhor controle. Bem, então, é importante registrar, com relação ao direito adquirido, que esses institutos são institutos, o direito adquirido, o Instituto de Natureza Constitucional, e que vem sendo aplicado, vamos dizer assim, na jurisprudência infracondicional, com alguma, vamos dizer assim, com alguma flexibilização que não parece razoável a situações como essa de leis emergenciais. Então, eles devem ser interpretados, a nosso juízo, e seus alcances fixados, à luz do caráter do direito público, que prepondera nessas leis que estabeleceram os planos econômicos. Em especial, com relação aos contratos de poupança, deve ser esclarecido o seguinte, não tinham índice de correção monetária pactuado, mas tão somente a correção em si, que era a estabelecida pelo Estado. Quando as partes firmaram o contrato, elas se obrigaram à aplicação da correção monetária oficial, sem estipular qualquer índice, porque, sobre isso, não poderiam dispor. Nos contratos de poupança, não havia e não há autonomia de vontade na escolha do índice de correção monetária. Eu estou sendo repetitivo, mas eu acho que esse é um ponto importante com relação ao enfrentamento do direito adquirido. O poupador esperava que o dinheiro depositado fosse corrigido monetariamente e os bancos se obrigavam a pagar essa correção segundo os índices oficiais, índices exclusivamente indicados pelo Estado. E daí se pergunta que direito adquirido é esse que não está contratado? Que ato jurídico perfeito é esse despido de conteúdo completo? Com relação ao direito adquirido, e nós estamos falando de uma cláusula que, vamos dizer assim, estabelece o plano da eficácia do direito, nos parece que essa cláusula nunca é observada na sua integralidade para a definição do direito adquirido no caso concreto. Então, o poupador tem o direito adquirido a um índice de atualização monetária, mas não ao índice que ele escolher ou não ao índice que o Estado disser que não mais serve para corrigir esses ativos. Quanto aos precedentes do Supremo que reconheceram o direito adquirido numa outra situação, pensamos nós que circunscreveu-se a casos concretos e a Corte não dispunha na época dos elementos que hoje dispõe para analisar esse Instituto no âmbito da repercussão geral. Naqueles precedentes, a Corte, como disse, não dispunha dos elementos de hoje. Os elementos de hoje estavam, vamos dizer relativamente opacos, porque nós não imaginávamos que a repercussão geral poderia permitir o aprofundamento dessas questões. de hoje. Para concluir, presidente, por gentileza, então, nossas razões pretendem encaminhar uma reflexão que permita à Corte devolver, fazer valer a força da Lei 877 de 91, de natureza interventiva na atividade econômica, especialmente quando ao índice de atualização humanitária. Existem, por certo, leis que não aplicadas, mas não há lei sem aplicabilidade. Não é possível a aplicabilidade sem força. Força essa que pode ser restabelecida por meio da hermenêutica constitucional. Por essas razões, excelência, o Banco do Brasil requer o provimento do recurso extraordinário para reorientar a jurisprudência no sentido de que a aplicação imediata do índice criado pela Lei 877 não violou o direito adquirido dos poupadores e nem o ato jurídico perfeito contemplados no contato de poupança. Obrigado, senhora. Passa a palavra ao doutor Marcos Cavalcante de Oliveira, que falará pelo recorrente Banco Santander S.A. no R.S. 631.363. Egrégio Supremo Tribunal Federal, os recursos colocados à apreciação de vossas excelências colocam o desafio de harmonizar a aplicação imediata das leis com a proteção constitucional ao direito adquirido resultante do ato jurídico perfeito. Esse é um tema que vem sendo trazido ao Supremo de maneira continuada, notadamente a partir de 1950 e que foi objeto de debates muito acesos na década de 1950, tendo duas posições opostas, uma liderada pelo ministro Orozimbo Nonato e outra pelo ministro Haneman Guimarães. Ao final do debate, num acórdão de 1958 sobre a Enfiteuse, firmou-se como orientação inicial da Corte a posição do ministro Orozimbo Nonato, que constrói o raciocínio de que o negócio jurídico não é formado apenas pela declaração de vontade objetivamente feita pelas partes no momento da contratação, mas também é integrado pelas circunstâncias de fato, pelo que a doutrina alemã chama de base objetiva do negócio, que formaram a decisão, que influenciaram a decisão de contratar. As circunstâncias, dizia o ministro Orozimbo Nonato, já naquela época, final dos anos 1950, são o pano de fundo sem o qual não haveria a contratação. O contexto monetário já foi falado aqui várias vezes, composto pela moeda, pelo regime pela inflação, pelos indexadores, pelo regime de taxa de juros, compõem essas circunstâncias de fato. É um elemento essencial, pressuposto pelas partes na contratação. É, ainda que não declarado, ele é elemento do acordo. As partes acordam desta ou daquela forma porque assumem um dado Estado de fato. e os direitos adquiridos pelos atos jurídicos perfeitos nascem a partir de uma declaração de vontade incorporada num contexto fático. E o Supremo Tribunal Federal, a partir, então, dos anos 60, constrói o raciocínio, antes mesmo da doutrina brasileira, de que o rompimento da premissa da estabilidade das circunstâncias fáticas era suficiente para justificar primeiro a correção monetária e depois a intervenção judicial nos contratos construída pelo raciocínio da teoria da imprevisão. Quando se lê os acordos construídos a partir da Constituição de 1946, que na proteção do ato jurídico perfeito dos direitos adquiridos é praticamente igual à atual, vê-se que o Supremo construiu um entendimento de que quando há uma alteração anormal e abrupta das condições subjacentes ao negócio jurídico, é o próprio direito adquirido que é violado pela ruptura das condições objetivas e que é necessária a acórdãos do Supremo dizendo não apenas que é razoável, é de que é necessária a intervenção do Estado para restaurar o equilíbrio das partes. E esses casos abrangem situações inúmeras. Há casos de contratos de empreitada com órgãos públicos, há casos de contratos de empreitada privados, há casos de compra e venda de apartamento entre pessoas físicas, há casos de compra e venda de apartamento entre pessoa jurídica, entre o incorporador e o promissário comprador, há casos de compra e venda de cacau. Nesse caso, inclusive, da compra e venda de cacau, há um acordo do ministro Hermes Lima, de 1964, que eu cito uma pequena passagem, entre aspas, a oscilação de preços exige para os negócios uma garantia jurídica contra os seus efeitos desastrosos. As modificações violentas e imprevisíveis das condições objetivas em que os contratos se consumam justificam a intervenção da Justiça para reparar os graves danos que daí podem decorrer, tanto no campo do direito administrativo como no campo do direito civil. A questão que se coloca e que este julgamento permite ao Supremo responder é se essa intervenção do Estado pode ser feita pela lei nas relações estatutárias, e isso o Supremo já consolidou e todo mundo já citou aqui a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico, mas se a intervenção do Estado nas relações contratuais pode ser feita pela lei. Porque a intervenção do Estado pelo juiz, do Estado juiz nas relações contratuais, essa já é admitida pelo Supremo em inúmeros casos e hoje está incorporada inclusive na legislação, seja no Código Civil, seja no Código de Defesa do Consumidor. A resposta a isso há de ser positiva, de que não é só o Estado juiz decidindo a relação individual, também a lei pode, em dadas circunstâncias, interferir para restaurar, não para violar o direito adquirido, não para prejudicar, mas para restaurar, proteger o direito adquirido, que foi, ele sim, prejudicado pela alteração abrupta e inesperada das circunstâncias. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em inúmeros julgados, alguns já lembrados aqui, outros não, já afirmou a intervenção do Estado pela legislação em contratos de locação entre agentes privados, em contratos de prestação de ensino nas mensalidades escolares, em contratos de previdência privada. O acordo do ministro Cordeiro Guerra, já há tantas vezes citados aqui, sobre que não há direito adquirido ao regime monetário, nem à moeda, nem a mil réis, nem a cruzeiro, nem nada, é um acordo sobre previdência privada, em cima da lei 6.205, que não tinha mudança de moeda. Há também as questões das tabletas que já foram faladas aqui. Mas há um caso em que o Supremo negou a constitucionalidade da intervenção do Estado pela lei em contratos privados, que é o caso da TR, a DIN 493. E por quê? Esse caso merece ser examinado porque ele sinaliza o entendimento histórico do Supremo sobre essa questão. ali, a lei pretendia alterar os contratos sob a justificativa que havia ocorrido uma alteração abrupta para cima de elevação da taxa da inflação. E, então, se entendia que a alteração nos contratos de financiamento de imóveis do SFH, esse era o tema, pela introdução da TR, dizia a lei, ela está para restaurar o equilíbrio do contrato. E o Supremo, num acórdão relatado pelo ministro Moreira Alves, vira e diz, não, aqui não se pode dizer que houve uma alteração, que o aumento da inflação seja uma alteração abrupta das circunstâncias, porque aqui a inflação já era um fenômeno esperado pelos brasileiros, tanto é que o contrato tinha uma cláusula de correção monetária. A situação, portanto, que o Supremo virou, ele negou o pressuposto da intervenção, ele negou, ele disse, não, aqui a alteração alegada não ocorreu. E há uma segunda razão, o acórdão dá uma segunda razão, ele vira e diz, a TR que foi introduzida para substituir a correção monetária não é índice de preços, não é índice de correção monetária. na linguagem dos acórdãos, dos votos proferidos na ocasião, se diz, não é índice de preços e nem é neutra, porque produz vencedores e perdedores. Ela desequilibra ao invés de equilibrar. Logo, a maneira de se interpretar aquele acórdão é que negou-se a constitucionalidade, a aplicação da TR nos contratos do SFH, não porque em nenhuma hipótese poderia a lei interferir, mas porque o mecanismo criado pela lei não preenchia os requisitos dos testes que o próprio Supremo desenvolveu ao longo da história para admitir essa intervenção. O que há agora nos casos sob julgamento desta Corte neste momento? São situações, todas elas, em que o que houve foi uma alteração abrupta, ao contrário do caso da TR em que se dizia que a novidade nos fatos era o aumento da inflação, em todos os planos aqui discutidos, havia a introdução do congelamento de preços. O fato novo era, provoca-se uma ruptura no ciclo de espiral inflacionária. As partes contrataram, presumindo que a inflação continuaria, e ocorreu, ainda que numa janela de tempo limitada, a interrupção da inflação ou a sua redução dramática. De tal forma que aquela inflação que estava embutida nos contratos foi retirada pela tablita. E esta Corte disse, pode tirar. A segunda coisa de diferente é que todas as quatro leis, todas as quatro alterações aqui feitas, criaram índices de correção monetária novos. Mantiveram o nome em alguns casos, em outros casos mudaram o nome, mas mais do que o nome, mudou a fórmula de cálculo, mudou o período de apuração. A fórmula velha deixou de existir. Isso também era um fator novo, mas não só. O índice de inflação novo, medido a partir dos preços verificados com as fórmulas então definidas, ele se aplicava igualmente às posições credoras e devedoras das instituições financeiras. Ele era neutro, porque a mesma instituição financeira que pagava o percentual X nos depósitos de poupança ou nos CDBs, cobrava esse mesmo percentual dos seus mutuários. Não havia o desequilíbrio entre as posições credoras e devedoras. A lei, na época, não criaram vencedores artificiais. Pode-se dizer que éramos todos perdedores, mas éramos da inflação. Na folha 3.068 dos autos da ADPF, há um quadro produzido pelo Ministério da Fazenda que mostra que, nos quatro planos, os poupadores que permaneceram com os seus valores aplicados, ao final de três ou quatro meses, dependendo do plano, recuperavam o mesmo, com o novo indexador, recuperavam o mesmo poder de compra acumulado que tinham ao tempo imediatamente anterior da implantação do plano. Ou seja, essas leis, além de criarem novos índices de preço, índices de preço neutros, o fez de forma de tal, os fizeram de tal forma tal, em que a transição do regime monetário anterior para o novo regime monetário se fez de maneira gradual, porque era a estratégia da política macroeconômica da época, não deixaram o impacto acontecer de uma única vez. Aquele que ficou não perdeu. Desta forma, o pedido do Banco Santander, a vossas excelências, é que se reconheça que é possível dar uma interpretação às quatro leis aqui discutidas, aos dispositivos legais versados nessas quatro medidas provisórias e leis em que se converteram aqui, de forma compatível com a Constituição, reconhecendo que esses dispositivos legais vieram a restaurar o equilíbrio contratual que foi rompido pela própria implantação do plano com a medida do congelamento. é uma intervenção do Estado na vida do contrato, mas é uma intervenção para restaurar o equilíbrio contratual que se perdeu e que precisava ser encontrado. Poderia, o Supremo já disse muitas vezes no passado, poderia ter sido feito pelo juiz, caso a caso. A lei, sabendo que iria fazer a mudança, virou e deu um critério que fosse neutro e igual para todos, sem criar devedores, vencedores nem perdedores. É o pedido que se faz a esta Suprema Corte. Muito obrigado. A sua palavra ao doutor Luiz Fernando Casagrande Pereira, que falará em nome dos seguintes recorridos. Manuel de Sousa Moreira, RE 591.797, Edivaldo Donizete Noronha e outros, RE 626.327, Célia Natalina de Leão Benzadon, RE 632.212, e Lúcia Helena Guidon, RE 631.363. Se dá a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Joaquim Barbosa, demais relatores dos recursos extraordinários, senhor procurador-geral da República. Eu vou usar o tempo que tenho aqui, não na íntegra, porque seria uma hora ou que seria quase uma pena alternativa aos ministros do Supremo, terei a incumbência de ser conciso ao máximo, mas eu quero tratar de um tema, antes de tudo, que vem sendo agitado pelos bancos, ministro Lewandowski, pela imprensa, com muito mais ênfase do que foi tratado no âmbito dos recursos ou da DPF, a questão do impacto econômico, as chamadas consequências sistêmicas que os bancos dizem da decisão de vossas excelências, citando Posner. Ora, a revista Veja, aliás, comprou na íntegra o discurso dos bancos e disse na capa dessa semana, ministro Barroso, que o Brasil vai quebrar se vossas excelências rejeitarem a DPF. Aliás, ministro Marco Aurélio, a observação de vossa excelência que nós teríamos que transferir o julgamento para o ano que vem, pelo menos transferiria a quebra do Brasil para fevereiro e não agora ao final do ano de 2013. Mas o ministro Celso de Mello sabe bem que o Supremo não julga pela capa da Veja, sobretudo porque a capa da Veja, assim como todos os relatórios que informam esse discurso terrorista dos bancos, infelizmente, incorporado pelo governo, são, ministro Joaquim Barbosa, falsos, do início ao fim. Quando fui contratado para essa causa, junto com o ex-ministro Ilmar Galvão, hoje advogado, o doutor Ilmar Galvão disse para mim ao ler, ao ter as primeiras impressões sobre o processo, precisamos de um economista que decifre o discurso econômico dos bancos e fomos procurá-lo. Achamos na USP o professor Roberto Luiz Troste, que tem uma particularidade interessante, ministro Toffoli, no seu currículo. É ex-economista-chefe da Febraban e, portanto, muito bem habilitado para falar sobre os planos econômicos aos olhos da própria Febraban. E ele, professor Troste, desmentiu o discurso econômico dos bancos em dois pontos fundamentais. O primeiro deles, aliás, com todo o respeito aos advogados que me antecederam, é o discurso segundo o qual, repetido agora da tribuna pelo último advogado. Os bancos não ganharam nada, ministro Marco Aurélio. E por que não ganharam nada? Porque todos os valores da poupança estavam vinculados ao sistema financeiro de habitação. E, portanto, se eventualmente repassaram pouco aos poupadores, pouco cobraram dos mutuários do sistema financeiro de habitação. E, portanto, os bancos, dizem todos os advogados, não podem ser chamados a pagar uma conta se não obtiveram resultado nenhum. Mas isso, ministro Marco Aurélio, é rigorosamente falso. Havia, mostrou o professor Troster, um descasamento entre o dinheiro da poupança e o dinheiro do sistema financeiro de habitação. Nem todo o dinheiro da poupança, presidente, ia para o sistema financeiro de habitação. Este descasamento que, no parecer, ministro Barroso, do professor Troster, chegou a 49%, redundou num lucro aos bancos, porque os bancos pagaram menos aos poupadores, cobraram menos dos mutuários, mas tinha uma faixa livre, 200 bilhões de reais apenas no plano verão. Nós, com este parecer do professor Troster, nós, digo, eu e o doutor Imauro Gavon, fizemos uma visita ao antecessor do atual Procurador-Geral da República, doutor Roberto Gurgel, apresentamos o parecer do professor Troster que desmentiu os bancos do início ao fim. Isso impressionou, é o que eu suponho, o doutor Roberto Gurgel, que nos disse na época, vamos avaliar isso internamente na Procuradoria. E mandaram, mandaram para os peritos do Ministério Público Federal, que fizeram um estudo que está na DPF, 643 folhas, analisando todos os documentos que o Ministério da Fazenda e o Banco Central apresentaram a vossas excelências, e desmentiram todos. O que é que concluíram os peritos da Procuradoria-Geral da República? Que de fato havia, como já havia alertado o professor Troster, o tal descasamento. Em todos os planos, em menor ou maior grau, mas em todos os planos, os bancos tiveram a chamada faixa livre para aplicar fora dos mesmos índices que repassaram aos poupadores. E isso deu 441 bilhões de reais de lucro aos bancos de faturamento. Mas, enfim, de faturamento a mais aos bancos em função, precisamente, dessa faixa livre ou desse descasamento. Então, senhores ministros, infelizmente, eu tenho que ser duro para dizer que é falso esse discurso. E isso não é versão de associação de poupadores, que representa uma delas aqui na DPF. Não é discurso do próprio poupador que represento nesse recurso. Não é discurso do professor Troster, contratado pelas associações. de poupadores, mas é o que concluiu a Procuradoria-Geral da República por seus peritos. Portanto, senhores, deve ser restabelecida a verdade. Os bancos ganharam e ganharam muito. E ganharam muito porque havia o descasamento que todos os advogados que me antecederam, é claro, com todo o respeito que tenho pelo conjunto dos advogados que me antecederam, mas omitiram o descasamento, sustentando um ponto insustentável aos olhos da Procuradoria, que é esse repasse automático de todo o dinheiro da poupança para o sistema financeiro de habitação. Ora, dizia Roberto Campos, que não era jurista, mas era um dos grandes pensadores que o Brasil já teve, que ninguém dá nada a ninguém sem tirar de outro. E os bancos tiraram, sim, dos poupadores para dar a eles próprios bancos. e este é o valor apurado pela Procuradoria-Geral da República, portanto, os poupadores perderam, sim, perderam para os bancos. Esta é a conclusão da Procuradoria-Geral da República pelos peritos do Ministério Público Federal que fizeram o exaustivo parecer que os bancos nunca desmentiram. Eu fui convidado pelo Congresso Nacional para uma audiência pública para tratar deste tema. Estava lá o representante da FEBRABAN e eu perguntei lá no Congresso Nacional, mas, afinal, houve o descasamento, como dizia o professor Troster, ainda não havia o parecer da Procuradoria e o representante da FEBRABAN, eu compreendo, disse que esse ele não reputava um tema importante. Como não? Esse é o grande tema aos olhos deste debate econômico. Houve esse ganho estratosféricos e os bancos vão devolver muito pouco. Os bancos já ganharam. Se vossas excelências não concordarem com a procedência da DPF, terão retirado dos bancos hoje ou amanhã muito pouco do que eles ficaram por conta do descasamento. Muito pouco. Eles anunciam um dado de 150 bilhões de reais. 150 bilhões desses 150 bilhões, 180 bilhões, aliás, desculpa, 80 bilhões são referentes ao Plano Collor 1 que os poupadores perderam no Superior Tribunal de Justiça. Eles ganharam no Tribunal Superior de Justiça esta questão do Plano Collor 1, mas trazem os dados da potencial derrota para influenciar o julgamento do Supremo. Bom, quando foi proposta a DPF, dirigida inicialmente ao ministro Lewandowski, os bancos alegavam a existência no Brasil de 550 mil ações. No parecer da Procuradoria, há um relato do diretor jurídico da Febraban que dizia que a média de cada ação era de 5 mil reais. Isso dá 2 bilhões e meio. Esse era o dado concreto, 2 bilhões e meio. Os bancos falam em 150 bilhões. Para que nós chegássemos a 150 bilhões, deveriam ter sido propostas 32 milhões de ações de 2009 para cá. Ou seja, em 20 anos, 550 mil ações. Para frente, imaginava os bancos, haveria um tsunami, uma hemorragia de ações, 30 milhões. Esse dado é constrangedoramente falso. Tanto é falso, tanto é falso, que o IDEC que vai sustentar aqui foi, ministro Celso de Mello, aos balanços dos bancos. Porque, afinal de contas, se os bancos vão perder, devem provisionar para avisar aos acionistas o tamanho do rombo. E o que é que estava nos balanços dos bancos e agora, em 2013, foi atualizado? Se somar tudo que está provisionado, dá 18 bilhões, mas a Caixa Econômica é um dos poucos bancos que segrega o que é provisionamento para ações cíveis e o que é provisionamento para planos econômicos. É um terço disso. Os bancos todos provisionaram 6 bilhões para os planos econômicos e vem falar a vossas excelências de 150. Mentem para quem? Para os acionistas ou para os ministros do Supremo? Porque os discursos não fecham. Quando confrontados com o constrangedor dado dos balanços, os bancos disseram que não tinham provisionado os valores referentes às ações civis públicas e por isso que havia essa discrepância. Pois bem, dizia eu, ministro Marco Aurelio, por que os bancos já ganharam? Porque depois de propor aqui a ADPF e terem deferido a liminar pelo ministro Lewandowski, eles foram ao STJ com duas grandes teses resolvidas pelos STJ nos últimos dois anos. A primeira delas tem a ver com a prescrição da ação civil pública. O prazo consagrado há muitos anos era de 20 anos. O STJ reduziu para 5 anos. Sabe qual foi a consequência prática disso? De 1.030 ações sobraram 16 ações civis públicas. Então, os bancos que não diziam que não provisionavam porque tinham medo das ações civis públicas ganharam lá no STJ 1.015 ou 1.014 das 1.030 sobraram 16 ações civis públicas. Só 16 ações civis públicas. Mas os bancos ganharam mais lá no STJ. Os bancos defenderam uma segunda tese que esse prazo de 5 anos e não de 20 também valia para as execuções individuais nas ações civis públicas. E venceram no STJ. E com isso reduziram drasticamente o número de execuções passíveis de serem propostas. E, portanto, esse número evidentemente é como está provisionado. 6 bilhões não quebra ninguém. Itaú e Unibanco, eu, claro, eu não quero aqui apresentar um tom contra o sistema financeiro, contra os lucros do branco, não é o caso. Mas, para evitar esse temor de risco sistêmico que fez o repórter da Veja supor que o Brasil quebraria, Itaú e Unibanco juntos tiveram 13,5 bilhões de lucros em 2012. Todos os bancos em conjunto têm que pagar uma conta de 6. Quem diz isso? O ex-economista chefe da Febraban. Quem diz isso? A Procuradoria-Geral da República. Vamos descartar os argumentos dos poupadores e dos banqueiros. Vamos ficar com o argumento apenas da Procuradoria da República, que é o suficiente para mostrar que o cálculo dos bancos pressupunha que todos os poupadores entrassem com todas as ações possíveis referentes a todos os planos. Isso é, com todo respeito, ficção científica. Os poupadores já perderam o prazo, as ações civis públicas já prescreveram, as execuções individuais nas ações civis públicas já prescreveram também. E esta DPF, dizia eu, já deu aos bancos a vitória final, ministro Lewandowski, infelizmente, Vossa Excelência indeferiu a eliminar. Voltaram ao ministro Gilmar em 2009 com um pedido de urgência respaldado por uma carta do Banco Central. Um constrangimento absurdo para o nosso país. O Banco Central funciona em todo o mundo como uma espécie de agência reguladora. Aqui no Brasil não tem esta natureza porque não tem independência. Mas, ministro Marco Aurélio, o Banco Central deu aos bancos em julho de 2009, quando estava na presidência o ministro Gilmar Mendes, uma carta dizendo mais ou menos o seguinte, ou se concede a eliminar agora, em julho, no recesso, e, portanto, invocaram aquele perículo graduado do artigo 13, inciso 8º do Regimento Interno, ou há risco sistêmico. Não houve nada. O ministro Gilmar negou a eliminar, como está no relatório do ministro Lewandowski, e não me parece que nenhum banco tenha quebrado por pagar qualquer ressarcimento em relação aos expurgos dos planos econômicos. Passado um tempo, passado um tempo, os bancos reagitaram esta discussão por intermédio de pedidos liminares, repercussão geral reconhecida, em recursos de Gilmar Mendes e do ministro Toffoli, e conseguiram as liminares. E estas liminares, ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência anotou bem, suspendem, claro, o prazo prescricional, então ninguém não está prescrevendo nada, mas na prática prescreve. É disso que os bancos se valem. E por que é que prescreve? Porque é evidente que, diante do sobrestamento de tudo isso aqui no Supremo, ninguém tem proposto execução em ação civil pública, execução individual. As ações pararam de ser propostas. Eu converso com os advogados dos bancos, eles até reclamam, porque cobram por ação, mas o fato é que caiu muito o número da propositura destas ações, porque o tema está sobrestado pelo Supremo Tribunal Federal. A última vez que esse caso tinha sido pautado foi em abril do ano passado. Esses dois anos em que nós não julgamos a ADPF foi uma mensagem claríssima aos poupadores, segurem. E com isso prescreveram várias ações civis públicas. Tem duas, uma do HSBC e uma de um banco que me foge agora, que prescrevem no início do ano que vem o prazo para a propositura das execuções individuais. Se no ano que vem os bancos ganharem aqui no Supremo ou se perderem, o resultado é praticamente o mesmo. Os bancos, lamento dizer, já ganharam e ganharam em detrimento dos poupadores. Tinha que fazer essa observação em relação a estes aspectos econômicos, porque foram estes aspectos econômicos que nominaram a pauta da imprensa brasileira a ponto de dar na curiosa, quem sabe o adjetivo seja esse, outro, mas eu uso curiosa manchete da revista Veja. A questão jurídica, ela foi reinventada, como mencionei antes, pela CONCIF, pela FEBRABAN. A DPF 165 tem lá a defesa dos planos econômicos, tem lá a defesa da constitucionalidade dos planos econômicos. Tem lá um duro, bem concatenado, inteligente discurso em favor dos planos econômicos como instrumentos hábeis ao combate à inflação e querem extrair daí, como consequência, a procedência da DPF para desconstituir todas as decisões em favor dos poupadores. Ora, eu ouvi todas as sustentações que me antecederam, quero dizer que concordei com quase tudo que foi dito da tribuna, mas isso não significa rigorosamente nada no debate de fundo. Eu também sou contra a inflação, eu também sou a favor dos planos econômicos, eu também sou a favor da constitucionalidade dos planos econômicos, eu também sou a favor da aplicação imediata do novo índice de correção monetária, mas isso não tem nenhuma referibilidade, relação de causa e efeito, nexo causal com a discussão que há 20 anos vossas excelências travam aqui no Supremo Tribunal Federal, Inclusive, aliás, se eu fosse tratar do cabimento da DPF, eu diria, ministro Teori, a DPF foi proposta invocando uma controvérsia judicial. Eu li a DPF e traz para a frente algumas vezes para preparar a defesa que apresentei lá atrás e achei uma única decisão desfavorável ao conjunto de decisões favoráveis aos poupadores desde o início dessa discussão há 20 anos atrás. É uma sentença de primeiro grau de vitória, Espírito Santo. Todos os juízes do Brasil, os 27 tribunais, os 5 TRFs, o STJ, o STF se pronunciou 303 vezes sobre essa questão da retroatividade ou não do índice novo de caderneta de poupança e nas 303 vezes nunca insinuou da direito da guarida à tese dos bancos. Mas teve um juiz lá em Vitória que pode estar certo, pode estar errado, pode ter dado uma belíssima sentença em favor dos bancos, eu não discuto. Agora, me parece pouco, por mais que eu tenha boa vontade com Vitória e com o juiz de Vitória, que contra toda orientação que predominou durante 20 anos, inclusive no Supremo, o caso isolado de Vitória constitua requisito da DPF que é controvérsia judicial. Eu acho que não há controvérsia judicial nenhuma. Há uma tentativa de reinventar a discussão, criando uma falsa dicotomia. De um lado, aqueles que não querem os planos que são favoráveis à inflação, que não gostaram destas tentativas de acabar com o processo inflacionário que é contra todos, e de outro, os bancos, numa posição maniqueísta, defendendo todos os planos econômicos, citando os casos da Alemanha, como fez o professor Arnold Wald, o caso americano, o caso da Alemanha e o caso da França. Há uma diferença, professor, entre os casos desses países e o caso aqui do Brasil. E essa diferença é singela, apurada desde o início por todos os juízes deste país. Recentemente, houve uma alteração nas regras da caderneta de poupança, mudança de índice. Citada, aliás, esta mudança de índice pelo próprio professor Arnold Wald. Mas eu preciso chamar a atenção com todo o respeito que tenho ao ilustre e admirável advogado que nesta última alteração das regras de poupança e eles respeitaram a data de início do contrato, ao contrário do que fizeram nos planos econômicos. É por isso que ninguém foi a juízo reclamar da última alteração. Agora, os bancos impressionam quando dizem o seguinte, questão do descasamento, suponho que já não impressione mais, que eles gastaram todo o dinheiro da poupança no sistema financeiro da habitação. Mas eles dizem mais, fomos obrigados pelo Banco Central, pelas leis novas, dos planos novos, ministro Celso de Mello, a aplicar o índice, nós não tínhamos o que fazer. Sob pena, disse um dos advogados que me antecedeu, de desobediência civil, infelizmente, eu tenho que dizer que isso não é verdade. Nenhum plano teve nenhum dispositivo que dissesse aplique retroativamente. Todos os dispositivos de todos os planos, ministro Rosa, são sim constitucionais, inconstitucional ou ilegal, na verdade, porque a matéria é infraconstitucional, o Supremo sempre reconheceu, foi a forma toda particular que os bancos resolveram aplicar os novos planos econômicos. Essa é a grande questão. Ninguém está defendendo aqui, veja, que são inconstitucionais ou constitucionais os dispositivos. Esse tema não interessa. As regras dos planos econômicos não diziam se o índice novo deveria ser aplicado às cadernetas de poupança que já tinham sido iniciadas ou renovadas em data anterior. Isso quem fez foi a banca, para usar a expressão preferida de Hélio Gaspari. Foi a banca que fez uma aplicação toda particular dos novos índices. Por que fizeram isso? O ex-economista chefe da Febraban nos explicou porque eles aplicavam na faixa livre em índices maiores e tiveram, diz a Procuradoria, 441 bilhões de lucro. Portanto, nós não estamos discutindo constitucionalidade de plano, nós não estamos discutindo a validade destes planos, nós não estamos discutindo rigorosamente nada daquilo que foi sustentado da tribuna, nós estamos discutindo apenas esta questão. Dado uma norma que diz em determinada medida provisória do dia 15 de março, agora o índice não é mais IPC, é LTN, os bancos devem aplicar este novo índice a partir dali ou aplicam retroativamente, fazendo incidir o novo índice na data do acreditamento. Há dezenas de acordos relatados pelo ministro Celso de Mello que explicam isso de forma clara. Eu não vou ler, estão todos à disposição de V. Exª, inclusive reproduzidos no memorial. Não, não pode retroagir. É a data do início do contrato que se avalia qual é o índice vigente. Disse o advogado que me antecedeu, mas não tem índice contratado, porque na verdade o contrato de poupança faz referência ao índice oficial, é verdade. Mas e quando eu contrato com um banco, o índice oficial integra o contrato, porque é ele que está vigente e os bancos fizeram a aplicação retroativa sempre, convenientemente, do índice menor, porque aproveitaram esta aplicação retroativa no descasamento que por mim tantas vezes já foi explicado aqui na minha sustentação oral. Portanto, a questão é realmente singelíssima. Aplica o novo índice às cadernetas iniciadas ou não? Vossas Excelências, aqui do Supremo, 303 pronunciamentos dizendo não. Aliás, para confrontar essa tese, aqui da tribuna foi dito que, como se trata de uma lei de ordem pública, lei de direito público e não lei de direito privado pode retroagir. Ora, essa questão foi controvertida aqui no Supremo durante um tempo, mas vossas Excelências, pelo menos aqui estava o ministro Celso de Mello, se eu não me engano, resolveram essa controvérsia num julgado de Moreira Alves em 92, dizendo que, no Brasil, por conta da garantia do ato jurídico perfeito com sede constitucional, não importa se a lei é de direito público ou de direito privado, não retroage nenhuma hipótese, porque em determinado momento houve uma importação à crítica da doutrina alienígena que fazia essa distinção, mas os países que produziram essa doutrina não tinham a garantia da irretroatividade no artigo 5º da Constituição como nós brasileiros temos, e o Supremo resolveu isso há 20 anos, ministro Teori, e aqui da tribuna esta tese foi rearticulada para dizer que como se trata de lei de direito público permite a retroatividade. Todos os outros, só caminhando para o final, não quero cansar vossas excelências, mas todos os precedentes citados na DPF nós analisamos um por um no memorial que apresentamos e vimos que todos eles dizem precisamente o contrário do que os bancos supõem que eles dizem. Há um precedente multicitado na DPF, é o precedente relatado à época pelo ministro Nelson Jobim, 141190, dizendo, e aliás é uma lógica parecida com o da tablita, dizendo, olha, reconheceram aí a possibilidade de retroatividade. É verdade, reconheceram. O Supremo às vezes reconhece a possibilidade de retroatividade, mas apenas quando for para restabelecer a essência do acordo de vontades. Todos os precedentes citados na DPF tratavam de contratos, ministro Lewandowski, com índices pré-fixados. Aí sim, a retroatividade faz sentido. Diante da expectativa inflacionária, eu pré-contrato um índice de 40%. Vem o plano econômico e quebra a espiral inflacionária e, portanto, é evidente que eu posso retroagir, mas para restabelecer a essência da contratação, a poupança não tem nada a ver com isso. A poupança é pós-fixada. A poupança, portanto, se afere no ato do acreditamento, qual foi a inflação daquele período? E se, eventualmente, no ato do acreditamento tem metade do período sob inflação forte e metade do período sob inflação baixa, isso é aferido, sim, na composição do valor final da correção monetária. Portanto, sim, a nova realidade pós-plano foi levada em consideração em todos os casos. Portanto, esta confusão que se faz lamentável entre os precedentes do Supremo nos casos de prefixação CDB, por exemplo, pela mesma lógica da tablita, e poupança pós-fixado é triste. É triste porque supõe que vossas excelências estejam há 20 anos não se dando conta da incoerência. Supõe que o Supremo tenha se enganado durante 20 anos e não viu que julgava em casos idênticos de forma juridicamente distinta. Não, o Supremo não tem a incoerência sugerida da inicial da DPF. O Supremo decidiu coerentemente durante 20 anos como todo o judiciário brasileiro. Não tem incoerência nenhuma, os casos são nitidamente inconfundíveis porque factualmente discrepantes e isso me parece muito claro no próprio acordo do ministro Nelson Jobim multicitado, mas, lamento dizer, seletivamente citado. Porque lá pelas tantas o próprio ministro Jobim fez a distinção que os bancos quiseram esconder lamentavelmente. teria, quem sabe, um pouco mais a falar, mas acho que falei aquilo que me parecia fundamental dizer, sobretudo, ministro Toffoli, para restabelecer a verdade em relação a estes números para que o Supremo não seja impressionado por um discurso que é dos bancos e, como lamentei antes, foi incorporado e vocalizado pelo governo, pelo Banco Central que deveria fiscalizar as instituições e não referendar a posição dos bancos numa disputa com consumidores em nenhum lugar do Brasil, sobretudo no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências. Vossa Excelência afirmou sobre esse estudo em relação à aplicação da chamada faixa livre. Ora, Vossa Excelência falou em 400 bilhões de faturamento, ora, de lucro. Para se pensar os parâmetros da minha compreensão, o lucro seria aquilo que ele ganhou acima do valor que ele deveria corrigir de acordo com os novos índices oficiais. Qual foi esse valor? Bom, ministro, primeiro agradeço a pergunta. O lucro é uma coisa, lucro é outra. E o lucro sobre o quê? Sobre quais parâmetros? Eu explico, agradeço a pergunta, aliás, assisti um julgamento esse ano num tribunal inglês e há um diálogo muito ativo entre o advogado que sustenta e os juízes. Acho que isso é uma forma de melhorar o grau de interatividade da sustentação oral. Não sabia que eu seria beneficiado pela importação, ainda que parcial e circunstancial desse modelo inglês. mas eu explico, eu corrigi, eu falei primeiro em lucro. Permite? Eu não tinha visto ainda, mas de qualquer forma eu tinha falado inicialmente em lucro, mas depois corrigi a faturamento de fato. E faturamento do banco é spread, tem que tirar a carga tributária, tem que tirar os custos operacionais dos bancos. Agora, vamos lá que seja só 20% de lucro sobre o faturamento e o dado é da Procuradoria Geral da República, os 450 bilhões. Aí seriam 90 bilhões. os bancos não conseguem, mesmo que queiram devolver 20% disso, ministro. Sobre isso, tem uma pergunta também ao nobre advogado? Nobre advogado, eu tenho uma pergunta? Sim. Vossa Excelência tocou num tema que me parece interessante e gostaria que Vossa Excelência esclarecesse a corte. Eu tenho aqui, inclusive, trecho, um memorial de Vossa Excelência que assina juntamente com o ministro Ilmar Galvão, ex-ministro e sempre ministro. Vossa Excelência informa que os bancos provisionaram apenas 9 bilhões em seus balanços, mas alegaram que o eventual prejuízo seria de 180 bilhões. Esse dado confere de 2008? É, ministro, eu até disse numa entrevista sobre isso que os bancos têm que ser chamados a se explicar a CVM, Sociedade Anônimos de Capital Aberto que são por terem subestimado o provisionamento. Eu vou explicar esse número. Na verdade, havia um estudo inicial do IDEC que falava de um provisionamento lá em 2009, referente a 2008, que foi a propostura da DPF. Eles atualizaram este estudo que, aliás, foi republicado no Conjur na semana passada e viram que as sete maiores instituições financeiras têm provisionado para perdas com ações cíveis 18 bilhões. Nem todos os bancos segregam o que é perda de plano econômico, porque nem todas as ações cíveis referem-se a planos econômicos, tem todas as revisionais, que são múltiplas. A Caixa Econômica segrega. Dos 3 bilhões que provisionou para ações cíveis, 1 bilhão se refere a planos econômicos. Então, eu estou aplicando uma regra de 3 para dizer que, se esta lógica, este 1 terço de planos econômicos para todas as ações do cível for verdade para todas as demais instituições, nós temos 6 bilhões provisionados. Agora, este número não é um número que abranja precisamente todos, apenas as sete maiores. E a Caixa Econômica tem dito que ela é a que tem mais a responder. Por isso, eu apliquei um índice generoso para o provisionamento dos bancos, suponho. Espero ter respondido a vossa excedência. Sr. Presidente, senhores ministros, a matéria de formação de provisões para instituições financeiras e sociedades de capital aberto é matéria regulada em lei e em normas claras do Banco Central do Brasil, e em instruções da CVM. Essas normas exigem a combinação de um conjunto de fatores, dentre os quais passa-se o conhecimento da contingência, a quantificação dela e o juízo de probabilidade. Os critérios formados são auditados por auditores independentes e refletem a realidade no momento tal como conhecido. A sustentação oral que me precedeu, além de a fazer uma afirmação inverídica, demonstrou que não foi uma análise das provisões que foi feita. Ele pegou uma informação incompleta nas demonstrações financeiras da Caixa Econômica Federal e aplicou uma regra de três para daí chegar a um número de efeito para apresentar essa casa. provisão não se faz por regra de três. Cada instituição tem os seus critérios, tem a sua realidade e, em nome do Banco Santander, a quem represento, repudio que exista qualquer irregularidade nas demonstrações financeiras publicadas pela instituição que represento. Sr. Presidente, o Banco Central do Brasil, como regulador prudencial do Sistema Financeiro Nacional, fala para o seu Procurador-Geral. Procurador-Geral? Seu Procurador-Geral. Ah, sim. Sr. Presidente, Srs. Ministros, as provisões dos bancos que integram o Sistema Financeiro Nacional são regras que de nada têm a ver com a Comissão de Valores Mobiliários. São regras que dizem respeito aos balanços dos bancos. essas regras, elas são criteriosas e prudencialmente estabelecidas do ponto de vista da estabilidade financeira. No que diz respeito aos números que estão sendo divulgados, como sendo aqueles que representam o impacto das perdas na eventualidade da declaração da inconstitucionalidade dos planos, essas informações, de fato, são improcedentes. como regulador prudencial, preciso lhes assegurar isto por uma seguinte razão. Se os bancos tivessem provisionado, por exemplo, perdas eventuais com as ações coletivas ou perdas relacionadas com ações individuais não transitadas em julgado, teriam promovido verdadeira administração de resultado tributário, o que é vedado efetivamente. Não há dúvida nenhuma que a receita não sequer daria inerte. E o Banco Central, do ponto de vista prudencial, jamais permitiria submeter ao Conselho Monetário Nacional uma proposta de norma que determinasse aos bancos que provisionassem perdas que não estavam se confirmando, como, por exemplo, dizem respeito aos planos Colo 1 e 2. Os planos Colo 1 e 2 representam 50% da estimativa de perda, independentemente do valor, porque os expulgos reclamados em relação aos planos Colo 1 e 2 são de 44% do plano Colo 1, um pouco mais do que isso, e no total dá 50%. Pouco importa se o valor do impacto é de R$ 1 ou de R$ 150 bilhões. Certo é que, do ponto de vista dos expulgos inflacionários reclamados nesses dois planos que representam os 50%, eles não estão refletidos nos provisionamentos, porque os bancos estavam tendo êxito judicial nas instâncias ordinárias. Portanto, concluo esse esclarecimento para alertar. 1, as provisões dos bancos refletem apenas as ações individuais transitadas em julgado. 2, referem-se apenas aos planos Bressa e Verão. 3, não se referem a plano colo 1 e 2 e 4, não se referem às ações coletivas. Muito obrigado. O Banco do Brasil vem à tribuna também para repudiar as informações trazidas pelo... Por favor. Vocês, as partes durante as suas sustentações não trazem dados baseados em análises fidedignas feitas por consultores independentes, ao invés de simplesmente se valerem de afirmações, cada um afirma uma coisa no seu momento de sustentação. Presidente, se o senhor me permite, eu justamente gostaria de esclarecer isso. os esclarecimentos técnicos sobre provisões, sobre estimativas de perdas, eles foram apresentados em pareceres técnicos. Nós trouxemos aqui à tribuna... Se está esclarecido, não há nenhuma necessidade de esclarecimento adicional. Tá bom. Obrigado, então, Excelência. Está encerrado a sessão. Continuaremos amanhã, claro. Pois não, vai sustentar os orais. Pois não. Não ouviremos... para mim, te cure. Eu só não tenho certeza. Eu só não tenho certeza.